E durante a Copa das Confederações, a Embrapa aproveitou para mostrar que além do futebol, o Brasil tem tecnologia de ponta para produzir alimentos mais nutritivos e de qualidade. A saúde começa pela boca e um projeto de biofortificação de alimentos da Embrapa faz com que produtos comuns à mesa do brasileiro, como abóbora, mandioca e batata doce, se tornem ferramentas poderosas quando o assunto é nutrição. A gente começou o nosso trabalho em 2002 e o nosso objetivo é aumentar os teores de ferro, zinco e provitamina A em alimentos básicos. A rede de biofortificação no Brasil reúne mais de 150 parceiros, distribuídos entre unidades da Embrapa, universidades e institutos de pesquisa, governos e organismos internacionais. Crianças, gestantes e o agricultor familiar são os principais beneficiados. Já a região nordeste é a área de prioridade, pois é onde há maior deficiência de ferro, zinco e vitamina A na alimentação. A falta do ferro causa anemia, não só causa anemia, mas também faz com que a criança preste menos atenção na escola, faz com que um trabalhador fique em estado letárgico, senta cansaço. A falta do zinco aumenta a possibilidade de infecções, causa onanismo, que é um tamanho pequeno. E a falta da provitamina A tem diretamente um problema na visão. Essa horta aqui na Secretaria de Meio Ambiente de Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, é dedicada exclusivamente à produção de vegetais biofortificados. Aqui tem feijão, mandioca, abóbora e essa batata doce que é a mais alaranjada. Ela tem uma concentração 10 vezes maior de beta-caroteno, a provitamina A, do que a batata doce convencional. O beta-caroteno é fundamental para a saúde dos olhos e também para o bom funcionamento do sistema imunológico. E o projeto Bioforte prevê a melhoria ainda de outros produtos que são bem comuns na agricultura brasileira. Só essa horta produz cerca de 3 toneladas de alimentos biofortificados, que são usados na alimentação de crianças da rede pública de ensino. E a batata doce diferente é uma das que caiu no gosto dos pequenos. Mas elas tiveram bem mais interesse pela batata doce, devido à cor alaranjada, chamou a atenção. A iniciativa da Embrapa foi tema de uma coletiva de imprensa no Centro Aberto de Mídia. A estrutura fica no Rio de Janeiro e oferece informações sobre políticas públicas do governo federal durante a Copa das Confederações. E a gente não pensa só na indústria, a gente também trabalha para a agricultura familiar. Então, dentro disso, esse projeto está redondo. E um livro de receitas com alimentos biofortificados foi lançado logo após a coletiva. São mais de 30 opções de pratos para tornar mais agradável o consumo de alimentos tão nutritivos. Dentro desse universo de receitas, o mais importante aqui é como elas conseguiram aproveitar esses alimentos, a diversidade com que eles podem ser elaborados, né? E a melhor forma com que eles podem ser aproveitados pelos consumidores principais. E a melhor forma com que eles podem ser aproveitados pelos consumidores principais.